Mas se quiser me olhar como um quadro sem explicação Tô de um jato lunar na capital de São Sebastião Esse é um vídeo cheio de saudades, saudades de grandes atores brasileiros, cantores que partiram jovens antes dos 30 anos de idade. Alguns, até hoje, são considerados reis, rainhas da nossa cultura. Quer saber? Quer curtir? Então, curte agora! Mas além de curtir, dá aquela força pro bloco social. Se inscreve agora no canal. Agora mesmo, bloco social com saudade e carinho. Começando! Bom, se você tem menos de 45 anos, acho difícil você ter ouvido falar em Ervaldo Braga. Mas quem tem mais do que isso, com certeza já ouviu falar do pai, da mãe, da avó, do vô. Ervaldo Braga foi considerado um dos maiores artistas de todos os tempos do país. Faleceu aos 25 anos de idade em 1973. Tem muita gente que diz que se ele estivesse vivo hoje, estaria lado a lado com Roberto Carlos como o rei da nossa música. Será? Outro artista brasileiro que partiu super jovem e que sua morte também comoveu as pessoas foi Rafael Miguel, ator. Começou sua carreira em comerciais pra TV antes dos 10 anos de idade. Fez novelas na Globo, mas brilhou mesmo. Foi em novelas do SBT, como Chiquititas e várias outras. Muita gente lembra dele num comercial pra TV. Você lembra? Olha aí! Compra brócolis! Eu quero brócolis! Pois é, Rafael Miguel tinha um futuro promissor, com certeza, na TV brasileira. Fez vários tipos. E quando foi pedir a namorada em namoro ao sogro, ao lado do pai e da mãe, os três acabaram assassinados. Esse crime chocou o país. Hoje, Paulo Cupertino, o autor dos assassinatos, tá preso em São Paulo e que continua lá por muito tempo. O que é que você acha? Outro grande artista que deixou saudade foi Cristiano Araújo, cantor sertanejo, que conquistou gerações e até hoje tem milhões de fãs nas redes sociais. Tem, inclusive, Jorge Matheus regravando seus sucessos. Ele tinha 29 anos quando faleceu em um acidente de cálice em 2015. Outra saudade muito grande dos brasileiros é da atriz e modelo Mabel Calzolari. Ela tinha 21 anos, tinha acabado de à luz ao seu primeiro filho quando foi vítima de um câncer raro. 21 anos em 2022. Pois é, o país inteiro ficou triste em ver alguém tão jovem participar. Olha, aqui no CD a promoção tá o máximo. Qualquer CD daí é mais 12,90. Inclusive, CD da Meninas Assassinas, 12,90. E eles estão aqui. Olá, Mamonas, como é que é? O CD de vocês é legal, não é? É. É o máximo, gente. Não se esqueça que pode comprar com chequinho predatado pra 30 dias. 30 dias? 30 dias só nas lojas americanas. Precisou? Tá aqui! Mamonas Assassinas, um dos maiores sucessos da música brasileira nos anos 90. Dinho, Sérgio, Bento e Samuel partiram com cerca de 25 anos em 1996. Acabar por quê, Yasmin? Não, não te entendo. A gente tá numa boa, não tá? Eu ia falar com você na semana passada. Fiquei adiando. Não, por quê? Eu quero entender por quê, Yasmin. Por quê? Porque eu não tô apaixonada por você. De fato, muita gente não sente saudade. Mas Daniela Pérez, o quanto ela poderia ter brilhado na TV e ter feito vários papéis. Estreou na TV em Cânago do Japão, 1989, na Manchete. Fez barriga de aluguel e, infelizmente, foi assassinada pelo colega de trabalho, Guilherme de Padua, após gravações na TV Globo em 1992, quando ela tinha apenas 22 anos de idade. Até hoje, muita gente lamenta. Que novelas, que papéis ela poderia ter feito na TV Globo, no cinema e no teatro? Desculpa, você é um cara tão legal. Você que sabe. A nossa lista segue. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela aqui. Gabriel. Parecia ter pressa de viver. 28 anos, um grande sucesso, muitos sucessos e shows pelo país. Ele faleceu em 2019, vítima da queda de um avião. Mas encantou, encantou muita gente no forró e no sertanejo. Confere só uma participação. E, gente, vamos tocar aquela música que eu fiz para os olhos da carne? Ó, chega! Chega de ensaio! Vamos, barulho! Gordô, me leva pra cá! Isso! Vamos lá! O que que tá acontecendo com você? Tô cansada, Zeca! Cansei! Chega de ensaio! Speed fez apenas uma novela, A Viagem, 1994, na TV Globo. Faleceu tempos depois, vítima de um ataque fulminante do coração. Mas até hoje, o público que viu essa novela lembra dela com muito carinho. Tem também alguém que brilhou no SVT. Dessa vez, a cantora e assistente de palco do Raul Gil, Yasmin Gabriele. Lembra dela? A mensagem que eu posso deixar para a família é que eles devem ter orgulho da pessoa que ela foi, do talento que ela tinha, dos momentos felizes. Eles têm que guardar essa imagem. Eu vou ficar com essa imagem bonita dela, dançando, cantando, sorrindo. Yasmin Gabriele partiu aos 17 anos de idade, num domingo, quando o SVT ficou muito triste e os fãs dela também. Que ela brilhe muito no céu, levando todo o seu talento. Que deve tá brilhando lá também a nossa querida Marília Mendonça. Rainha da sofrência, rainha da música sertaneja. Ela que passou tão rápido e deixou muitos sucessos para a gente cantar. E somente saudade. Saudade da boa. 26 anos, vítimas de acidente de avião em 2021. Bora relembrar? Marília partiu, mas deixou muita saudade, muito carinho, muito amor. Não só ela, todos os outros. Que eles descansem em paz. Então aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Deixa seu abraço, bloco social. Um beijão. Tchau, tchau. Desculpe assim, é um jeito, sou a verão. Mas hoje é por você que eu canto. É por você que eu canto.